UNA, UNA, UNA UNA, UNA, UNA UNA, UNA, UNA UNA, 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 UNA E depois a gente vai lá nesse daqui Onde eles estão bravos Os filhos do Spod exigem um dízimo de 100 mil Pague imediatamente Ou sofra a ira do Spod Do Spod Fogado Não, da boa O cara é fogado, né, mano Ele quer que eu dê 100 mil pra ele Sem ao menos a gente ter saído uma vez Assim, né, um chavequinho O cara já chegou Não, não é pra esse daqui, não Tchau Esses piolinhos, viu Esses piolinhos que ficam querendo briga Opa Vamos jogar aqui, ó, os outros bombos, vai Ali Beleza, vamos se afastar aqui Onde meus aliados foram pro Limbo Então é o seguinte Eu tô sem energia também Só que deixa eu só brincar mais um pouco aqui Peraí, aqui também Será que eu consigo destruir sozinho? Acho que sim, hein Consegui Aí eu vou juntar meus aliados de novo Se renderam? Virei você no campo de batalha, galáctico Vamos ver Deixa eu pegar aqui E tem uma outra Tem um outro império aqui Tem um outro império aqui, ó Deixa eu ver É, peraí eu errei caminho Só jogando as bombas nucleares Ó, tá bom Bom Bomba Isso aqui é uma verdadeira Então vem, então Vem Vem Infelizmente Esse outro Esse mini impulso aqui Esse Tem chances de acertar Esse que é o Maior problema Mas ainda bem que a gente tem aqui o nosso Nosso amigão aqui Que dá bastante dano Queimando a galera ali Beleza Deixa eu ver Olha a Una bomba Requer o emblema do Senhor da Guerra 2 Ou Colonizador 3 Uma bomba de potência média Capaz de danificar Veículos e estruturas Que é o que eu tenho Mas o meu é o básico, né Nossa O planeta não durou nem Senhor da Guerra 2 É isso mesmo que eu vi? Será que é isso mesmo? Uau Será que é isso mesmo que nós Lemos ali? Senhor da Guerra 2 Recarga Comércio Uau 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 640k O que eu vou fazer? Eu vou eliminar aqueles dois planetas ali Esse daqui E aquele outro ali Né Esses sistemas Solares Que O Vulcan Esse império Algernor Está dominando E Vou pegar o dinheiro Para comprar essa bomba E eu acho que vai ser Vai ser GG galera Vai ser Acho que não vai ter como Competir comigo mais Aí a gente vai pegar Mais um pouco de dinheiro ali Ok O que eu ganhei? Conquistador 3 Opa E ainda passamos aqui De patente Né A gente ganhou aqui Parabéns Agora você foi promovido O título O Renomado Saudações Saudações Isso daqui vai me ajudar Bastante Viu amigo Você não tem ideia Você não tem ideia De como eu vou usar Esse nosso amigo aqui Para explodir Os planetas dele Bora lá Bora lá Ué Por que será? O que está acontecendo ali Que eu estou Explodindo tão rápido Eles assim Chega aí Amigão Chega aí Vem cá Calma Calma Faça o fila Por favor Não briguem Isso Boa Deixa eu pegar o dinheiro ali agora Ok E vamos lá Jogar a nossa Una O que falar dela Que mal conheço Já considero Pacas Olha aí Olha Os brilhos Olha Olha Ué Nem torre Está aguentando Comigo Imagina Essa turminha Do barulho Essa torre Ela utiliza um laser Que me empurra Para trás Meio que controla Né Beleza Acho que eu já peguei a manha Já sabe galera De onde tem que atirar É porque ele atira Para frente Sai da frente dele O tiro Então eu tenho que ir para trás Né É o que óbvio Ok Tomara que exploda Tudo de uma vez Ah Que pena É o que eu percebi Que quando eles dão Bandeira branca Eles não atacam mais Né Isso que é o bom Isso poupa aí Sangue Né Ok Estou com 500 mil Já galera Beleza Mais uma cidade Aqui Terminada Ok Agora a gente vai lá Para a última cidade Né Vamos lá Destruir mais uma cidade Esse império Aqui Já Já era Galera Eu poderia ter capturado O sistema Né Eu esqueci de clicar Ali em cima Só depois que eu explodi Tudo Do que Ai Mas eu fui muito burro Mesmo Capturar sistema E reivindiquei Essa área aqui Em nome da minha espécie Então agora vai ser meu Poderia ter sido meu Aquele outro também Mas eu cometi esse erro Infelizmente Vamos entrar em comércio Você não tem nada ainda Porque É novo E olha o que eu posso fazer Aqui galera Podemos fazer uma pintura Aqui Podemos colocar aqui O mar azul Se é que tem um mar aqui A terra roxa Olha lá E podemos também colocar O céu vermelho Só que fica muito macabro Então Eu acho que eu não vou fazer não E eu estou recebendo Alguma transmissão aqui Mas eliminamos Mais um império Falta Uma, duas, três, quatro Falta cinco agora Cinco Locais ali Que eu posso dizer Títulos Para mim conquistar E eu vou ficar por aqui Então galera Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Foi muito legal Conseguimos a Una Que é a bomba aí Talvez mais forte Porque eu percebi Que estou conseguindo Destruir cidades Dos planetas Muito mais Rápido dessa forma Então Eu vou ficar por aqui Então se vocês gostaram Continuam dando like Que a série está quase chegando no fim E como eu falei para vocês O ArcCraft Vai ser uma substituição Da série de Spore Aí no futuro Eu trago as expansões Do Spore para vocês Porque eu sei que tem pessoas Que gostam Beleza? Então é isso Deixa aquele like Comente aí Curta a fanpage Me siga no Twitter E eu vou ficar por aqui Então Muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço Até a próxima E falou